Bom, estou eu aqui com esse motor de esteira, tá certo? Tenho esse motor há muito tempo, montado ele para ver se tinha algum defeito, fiz uma limpeza nele, ok? Mas não tem defeito nenhum, é um motor de esteira, ele é 180 volts, mas ele é de 180 volts, 4 HP máximo e 1.1 HP efetivo, bem ativa, indústria brasileira, então o motor, os rolamentos estão bons, está um pouco enferrujado, mas eu estou com um projeto aí, estou com uns projetos aí que eu estou inventando, eu gosto de inventar as coisas, e eu vou usar esse motor aqui, ok? Então, tem muita dúvida como ligar esse motor e tal, Ó, acho que quem vai ligar em casa, o pessoal fica com muitas ideias aí, mas eu tenho três ideias simples, essa aqui é uma fonte do monitor, monitorzinho simples, ela é de 14 volts, tem essa fonte aqui de 14 volts, ó, Entendeu? 14 volts, é uma amperagem baixa, Deixa eu conferir aqui para vocês, Então, ó, ela é 14 volts, A câmera está balançando, 14 volts, 2 amperes e meio, Tá certo? Dá pause aí, você pode ver, 14 volts, 2 amperes e meio, Então, nós vamos fazer o teste com essa, Primeiramente, Depois eu vou com essa aqui, Essa aqui, ó, é de, É de notebook, Tá certo? Fontezinha de notebook, Ela é 18 volts, Tá certo? Deixa eu ver se eu acho aqui, É... 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 Vou ver a amperagem aqui dela... É... Deixa eu conferir aqui... Pronto, essa aqui, De notebook é 18 volts, 3.5 amperes, Quem tem notebook aí vai saber, Ok? Quem tem notebook aí vai saber, Fica bem aqui, ó, Bem em cima do meu dedo aí, ó, Ok? Tá de notebook, Então, A primeira é 14 volts, Eu não vou ligar nem a de 12, Que é muito fraca, Ele é de 180 volts, Então, a primeira é de 14, Essa aqui é de 18 volts, E essa aqui, É da impressora Daruma, Eu tenho uma impressora fiscal, Ela é 24 volts, ó, Ela é 24 volts, 2 amperes e meio, Tá bem aqui, ó, 24 volts, 2 amperes e meio, Então, ela é da Daruma, Que o nome Daruma, ó, Daruma, Quem tem a Daruma aí, Pode até usar, Para fazer o teste, E vai verificar, Então, 14, 18 e 24 volts, Ok? Então, nós vamos começar aqui, Vou começar aqui com, A de 14 volts, Que é essa aqui, Tô com o multímetro aqui, Pra gente ver, ó, Então, nós temos aqui, Nessa primeira aqui, 14 volts, ó, Nós vamos ligar o nosso, O nosso rapaz aqui, Em 14 volts, Isso aqui é da Daruma, Eu fiz essa, Desenrolei essa conexãozinha aqui, Ele tem um bilotinho aqui no meio, Vou colocar aqui no bilotinho, E eu tenho um pedaço de fio aqui, Esse azul aqui, Vai ser o negativo, Só enrolado aqui, Por fora mesmo, Geralmente, A parte de fora, Quase sempre, É a parte negativa, Ok? Paz, eu tô impressionado, Tô impressionado, Com a força desse motor, Estou altamente impressionado, Ok? Então tá aqui, Ligamos a parte negativa, Agora eu vou ligar aqui, A parte positiva, Que é dentro, Pronto, Parte negativa, Vai para a parte negativa, Do motor aqui, Pronto, Então vamos ligar aqui, A parte positiva, Que é essa aqui, Afastar aqui a câmera, Para vocês verem aqui, Olha o motor, Que é rodar e não roda, Aí eu tenho que ajudar, Para ele funcionar, Aqui é mais fraquinho, Que eu consigo parar, Ok? Então vou desligar, Desliguei, Desliguei, Para a gente não perder muito tempo, Agora eu vou ligar, A fonte, Do, Notebook, Fonte do meu notebook, Ok? Que ela é 18 volts, A amperagem dela é maior um pouquinho, 3 amperes e meio, Ok? Então, Nós vamos usar aqui, A parte de aterramento aqui, Que é de fora, Pronto, E essa parte, Marrom aqui, Vai ser o positivo, Que eu vou ligar aqui dentro, Vou ligar na parte de dentro, Eu vou enfiar aqui, Pronto, Enfia aqui na parte de dentro, O negativo já está ligado, Acabou de desligar, O negativo aqui é o azul, O negativo do motor, O negativo do motor, É o azul, E agora vamos ligar a parte positiva, Chega e sai fogo, E nesse caso aqui, Aqui você não precisa nem, Não precisa nem, O 18 volts, Ele já roda só, Costou, Ele já roda, A velocidade aqui, É muito maior, Se você inverter, Ele roda para o outro lado, Aqui se eu botar muita força, Eu consigo até parar ele, Ok? Desligou aqui o negativo, Lógico que esse motor aqui, Gente, É para 180 volts, Ele com 180 volts aqui nele, Não tem quem consiga parar esse motor, A gente está conseguindo parar aqui, Porque é com a chave, Com o meu aqui a chave, Estou estragando o meu alicate, Vou mais nem fazer isso, Esse aqui a gente já sabe que, Que para, Mas só são 18 volts, 3,5 amperes, Vou desligar, Então não tem muita dificuldade, Para botar esse motor para funcionar, Basta ter uma fonte já preparada, Então agora eu vou ligar aqui, A fonte da Daruma, A fonte da Daruma, Tá certo? Então o macete aqui, Para ligar a fonte da Daruma, A gente tem, Eu peguei esse fiozinho aqui, Tirei aqui do conector, Conector de computador, De qualquer peça, Como ele, A Daruma são os pinos aqui dentro, Eu, Estou fazendo isso, Isolei aqui o outro, Para não encostar, Isolei a ponta desse outro, Para não encostar, E fechar curto, Que eu acabei de fechar nesse estante, fácil então vou ligar vou tirar esses fios tirar esses fios aqui para não confundir esse aqui já fez o trabalho dele essa fontezinha que já fez o trabalho dela então nós vamos ficar aqui só com o motor motor ele tá solto o motor tá solto aqui ele sai dois fios ele tem aqui as escovas uma escova de um lado e uma do outro sai um fio com lado só sai dois fios você invertendo botando aqui é positiva que é negativo se você inverter tá positivo aqui negativo que ele roda para o outro lado ok então eu tô com um projeto aí muito bom vou fazer outro vídeo mostrando em que que eu vou usar esse motor tá certo então eu vou ligar aqui o negativo negativo aqui ó de um lado agora veja que a potência e no caso a dar uma são 24 volts tô ligando a dar uma 24 volts então olha só cheguei se treme pensa aí esse motor aqui dá para fazer um projeto dele hein então vou segurar o motor e vou ligar e ele já roda duas vezes não tem esse negócio de moleza que não percebe só é muito rápido é muito eu não vou nem aí ó acho que eu peço peço de merio e não tem que fazer isso aí aqui eu não consigo parar isso aqui com 24 volts imagina se eu tiver aqui é 50 então vou preparar um banco de bateria pra gente fazer esse motor aqui funcionar ok em um projeto que eu tô planejando então é isso querido você bota uma chave liga e desliga triscou aqui ó ele volta de novo e desligou aqui então o que que vocês acharam aí do motor de estrela chamaria eu nunca tinha visto esse de 4.0 ht via só de 1.5 mas quem gostou curte compartilha aí e vamos inventar projetos para esse motor ok um abraço e boa sorte para todos fiquem com deus depois eu mando mais há é 10 15 16